A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja, estamos no sexto dia da campanha, derrubando um gigante, que nós viemos continuar orando amanhã, o sétimo dia, aleluia, louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Quero deixar uma palavra para os irmãos, meditar no Salmo 46, em que diz, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, ó Deus, eu venho te pedir perdão dos meus pecados, palavras, pensamentos e ações, meu Deus, venho te pedir, Senhor, que o Senhor tome nossas vidas nas tuas mãos, meu Deus, que nesta tarde, Senhor, o Senhor abra a janela do céu, em favor, Senhor, dos que te buscam, em favor dos que oram, em favor que estão os afritos necessitados, ó Pai, ó Deus Santo, te peço, Deus, toma, Senhor, a nossa oração em tuas mãos, Brasil, toma todos os estados, Senhor, do Brasil em tuas mãos, tem de misericórdia, Senhor, de nós, Senhor, tem misericórdia do teu povo, meu Deus, ó Pai Santo, Pai amado, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos dirigir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, acalmar o nosso coração, diante de tantas coisas que estão acontecendo, Pai Santo, Pai amado, também entrego, meu Deus, a cantora, Senhor, que sofreu um acidente em tuas mãos, te peço pela vida dela, Senhor, pela vida da sua filha, do seu esposo, do seu familiar, meu Deus, tome nas tuas mãos, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta tarde, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, visita aqueles que estão tristes, que estão amargurados, visita aqueles que estão sem esperança, visita aqueles que estão sozinhos, meu Deus, que estão angustiados, Senhor, que nesta tarde, ó Deus, o Senhor possa consolar essas vidas, Senhor, que nesta tarde, o Senhor possa ter de misericórdia, Pai, ó Deus, olhai por nós, olhai pela ascenação, olhai pelas nossas vidas, Senhor, olhai pela nossa família, olhai pelas crianças, jovens desse país, ó Deus, olhai para a tua igreja, aqueles que te buscam com sinceridade de coração, Senhor, ó Deus, e aqueles que estão fracos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, aqueles que tenham desanimado, o Senhor venha animar, Deus Santo, Deus eterno, que nesta tarde, meu Deus, tu possa alcançar vidas, possa alcançar almas para o teu reino, meu Deus, eu tô te clamando, Deus te pedindo, Senhor, tem misericórdia dessa alma que tá longe de ti, tem misericórdia dessa alma, Senhor, que tá sofrendo na mão do inimigo por falta de conhecimento, meu Deus, porque ela não conhece, Senhor, que tu és maravilhoso, ela não conhece, Senhor, o como é bom estar em tua presença, como é bom confiar em ti e depositar a nossa vida em tuas mãos, ó Deus Altíssimo, derruba todo esse gigante que impede essas vidas de te chegar, derruba esse gigante do preconceito, derruba esse gigante, Senhor, de muitas coisas que as pessoas têm dentro de si, Senhor, do complexo de superioridade, meu Deus, ó Pai, porque nós não somos nada, Deus, ó Senhor, é tu que segura nas nossas mãos, Senhor, é tu que dá o fôlego da vida, ó Pai, ó Senhor, é a tua permissão que nós estamos nessa terra, Senhor, é a tua permissão que esse tem tudo em dado, livramento, escape contra esse espírito da morte, contra esse vírus, contra essa praga que tá assolando o mundo, ó Deus, ó Pai querido, joga esse gigante que tá à frente dessa vida de te aceitar por terra, joga aquele gigante que tá entrando na vida dos teus filhos para apavorar, o gigante do pavor, ó o gigante do medo, joga por terra, meu Deus, ó Senhor amado, que nós possamos confiar em ti e aquietar, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor será exaltado entre a terra, o Senhor será exaltado entre as nações, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus, nessa tarde, irmão querido, amado, ouvinte da palavra de Deus, se você quer ter uma nova visão, se você quer ter um encontro novo, venha se encontrar com Jesus nessa tarde, que o Senhor possa confessar a Ele, possa pedir a Ele a orientação, a direção, que o Senhor possa entregar a sua vida na mão dEle, porque Ele vem pra salvar e pra libertar, libertar dos enganos, das mentiras, libertar, Senhor, da falsidade, libertar das fantasias mentirosas que Satanás tem lançado no mundo, que você possa vir pra Jesus, aleluia, enquanto é tempo, amado, porque amanhã a gente não sabe, aleluia, o que vai nos acontecer, mas que Deus tá dando essa oportunidade, que você corra, não perca essa oportunidade, e aqueles que aceitarem Jesus nessa tarde, estarem orando agora por vocês, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí os teus filhos, Senhor, que estão se consertando, não importa onde eles estejam, Senhor, importa, Senhor, que tu tá ouvindo, porque tu é um Deus que ouve, não fica nada oculto a teus olhos, os seus olhos são como chama de fogo, Senhor, toma essa vida que tá te aceitando nessa tarde, Senhor, toma essa vida, Senhor, escreve o nome dEle no livro da vida e do Cordeiro, segura bem forte nessas mãos, repreenda todo o mal, Senhor, ah, Senhor, perdoa seus pecados, perdoa suas iniquidades, lava e purifica essas vidas, prepara eles pro teu reino, Senhor, toma nas tuas mãos e dá vitória, se tiver enfermo, tu cura, se tiver oprimido, tu liberta, se tiver triste, tu alegra, Senhor, e se tiver sem pão, envia o pão, Senhor, o alimento pra essas vidas, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos, compartilha os vídeos, dê um like e se inscreva no meu canal, amém, irmãos? Para que o canal continue crescendo, eu agradeço a todos que estão ajudando, que estão se inscrevendo, muito obrigada, que Deus possa abençoar grandemente a vossa vida, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Igreja, a paz do Senhor ouvinte da Palavra de Deus. Aleluia!